Fala galera, beleza? Bruno Banara aqui, começando mais um vídeo no canal. Fala galera, beleza? Fala galera, fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Fala galera, chegamos a 1 milhão de inscritos. Fala galera, que ainda é uma coisa muito nova para algumas pessoas. Para saber que desgraça é essa que o Bruno ficou doido, né mano? Vai sortear um carro de drift? Rapaziada, é isso mesmo, não é clickbait. Bruno indoidou e ele vai sortear um carro de drift, galera. Vou explicar tudo nesse vídeo para vocês. E já adiantar que o sorteio não vai ser feito nesse vídeo, né mano? Nesse vídeo eu vou explicar como que vai ser o sorteio, eu vou explicar como que vai ser esse carro, como é que vai ser esse projeto. Então se vocês estavam esperando já ganhar um carro hoje, mano, não vai ser hoje que vocês vão ganhar. Mas fiquem ligados no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa ideia maluca aí que eu tive. Bem rapaziada, primeiro de tudo, sempre quando um canal faz 1 milhão e tal, ele inventa alguma coisa aí, ah, pinta cabelo, faz um vídeo não sei o que lá. Ah, mano, eu decidi fazer uma coisa diferente, decidi que quem ganha com 1 milhão de inscritos não sou eu, mano, é vocês rapaziada. Então eu decidi sortear um carro de drift, isso mesmo. A primeira questão de tudo é qual carro que vai ser? Pois é, eu ainda não decidi e vou falar bem para vocês a verdade, eu ainda não vou decidir nesse vídeo. Tudo vai depender da repercussão que esse vídeo vai tomar. Tipo assim, se a galera curtir, se tiver bastante visualização, se tiver bastante like, vai ser um carrinho top. Se não tiver muita visualização e tal, mano, não vai ser um carrinho tão bom. Por que isso, rapaziada? Eu dependo de empresas estarem apoiando essa ideia. Então se a gente conseguir uma repercussão muito grande, eu tenho certeza que mais empresas vão apoiar mais. Porque elas sabem que vai ter um retorno maior ainda. Eu infelizmente não tenho como bancar 100% desse carro, mano. Eu vou bancar uma parte, mas grande parte vão ser esses apoiadores que vão estar bancando. Então é importante, mano, já desde já vocês deixarem o like, compartilhar. Mano, manda para a família toda, para todo mundo ver esse vídeo. Porque quanto mais visualização, mais top vai ser o carro. Vocês sabem que existem algumas possibilidades aqui no Brasil, né, mano? Não vão pensar que eu vou sortear um Supra, um Skyline, porque tipo, nem eu tenho esse carro, tá ligado? As possibilidades, elas têm que ser bem realistas, né, mano? Existe Chevette, existe BMW e quem sabe até um Zetinho. É um pouco longe? É um pouco longe. Talvez num sorteio futuro, né, se der certo, aí, 2, 3 milhões. Agora eu vou ser sincero para vocês. O carro que eu, Bruno Barra, mais acho legal é o Chevette, mano. Porque tem bastante coisa para fazer no carro. É um carro bom. Vocês viram que recentemente eu andei aí num turbo e achei top demais, mano. O Chevette é um carro muito bacana. Ele é bem fácil de estilizar. E o mais importante é que tem bastante peças aí disponíveis para a gente fazer um carro top de drift. Bem, como que vai funcionar o sorteio, rapaziada? Vai ser muito simples. Quando o carro estiver pronto, eu vou postar uma foto no meu Instagram. E para vocês participarem, vocês precisam me seguir no Instagram, curtir a foto, marcar dois amigos e seguir o perfil de todas as empresas que estiverem patrocinando o projeto. Mano, isso é muito importante. Porque, na verdade, é a moeda de troca, né? As empresas vão estar ajudando e elas esperam também ter um retorno de visibilidade. Então é muito importante, né, que a gente sempre fortaleça aí todas as empresas que vão estar apoiando. Como eu falei, eu ainda nem sei qual é o carro que eu vou sortear. Então vocês devem imaginar que eu nem comprei o carro ainda, mano. A verdade, galera, é que esse projeto, ele não vai ser feito por mim. Na verdade, a gente vai fazer esse projeto em conjunto. Tudo que for referente ao carro, eu vou estar postando no vídeo. Passo a passo, da compra ao último parafuso, eu vou estar postando e vocês vão estar acompanhando. Até porque, mano, a pessoa que ganhar, ela já vai saber o histórico do carro todo. Ela já vai saber o tipo de carro que ela está ganhando. Todas as peças que a gente colocou, tudo, mano. Tudo eu vou postar para vocês. Inclusive, as decisões mais difíceis, eu vou compartilhar com vocês e vocês vão ajudar a escolher. Como, por exemplo, a cor. Mano, tem milhares de cores. Então, para a gente definir a cor, eu vou postar uma enquete, por exemplo. E vocês vão lá, vão ajudar a escolher a cor do carro. Então é isso, rapaziada. O sorteio vai funcionar dessa forma. Peço a todo mundo que curte aí o vídeo, mano. Compartilha. Quanto mais visualização esse vídeo tiver, mais as empresas vão ficar interessadas. Mais top o carro vai ficar. Quem sabe você, né, não acabe levando para casa. Além do mais, rapaziada. O vencedor desse sorteio, ele vai ganhar um curso inteiramente grátis dado por mim. É, isso mesmo. Talvez eu vou dar esse curso, sei lá, mano. Mas eu não sou muito bom em dar aula. Eu já falei isso para várias pessoas. Eu gosto de dirigir, mas ensinar é um pouco complicado. Mas eu vou me empenhar o máximo para ensinar a pessoa que ganhar o carro também para fazer drift. Afinal, o cara vai ganhar um carro de drift e não vai saber fazer drift. Não, ele vai ter uma aula top. E eu vou ensinar ele a fazer drift. Ele vai começar primeiro no simulador, né. Imagina, o cara acabou de ganhar o carro, vai fazer drift. Já bate. Vai ser horrível. Até trágico. Então ele vai começar no simulador e tal. Mas é um comprometimento também a mais que eu tenho com a pessoa que ganhar. Ela vai sair daqui com carro de drift, fazendo drift, mano. Imagina que legal. Top, né, rapaziada. Por enquanto, é isso que eu tenho de novidade para vocês. Dependendo da repercussão, se o projeto ganhar uma dimensão maior, mais coisas a gente vai poder oferecer para vocês, né. Depende aí também das empresas que vão estar apoiando. Então é isso, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like. E, mano, se inscreve aqui no canal para vocês ficarem ligados em tudo sobre esse projeto, mano. Fiquem ligados em tudo, porque eu vou estar postando mais novidades, mais coisas referentes a esse projeto. Então, se vocês quiserem ter uma chance de ganhar um carro de drift, mano, se inscreve aqui para acompanhar tudo e não perder nenhum vídeo. Então é isso, galera. Eu sou o Brumbar. Vou ficando por aqui. Fui! Fui!